O Espírito Santo foi derramado sobre nós e eu fui levada pelo Espírito à cidade do Deus vivo. Mostrou-se-me então que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, com referência à porta fechada, não podiam ser separados. E que o tempo para os mandamentos de Deus brilharem em toda a sua importância e para o povo de Deus ser provado sobre a verdade do sábado, seria quando a porta fosse aberta no lugar santíssimo do Santuário Celestial, onde está a arca que contém os dez mandamentos. Esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo e abriu a porta que dá para o Santíssimo, e passou para dentro do segundo véu, onde permanece agora junto da arca e onde agora chega a fé de Israel. Vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo e que nenhum homem poderia abri-la, e que ele havia aberto a porta para o Santíssimo e que homem algum podia fechá-la. E que uma vez que Jesus abrir a porta para o Santíssimo, onde está a arca, os mandamentos têm estado a brilhar para o povo de Deus, e eles estão sendo testados sobre a questão do sábado. Vi que a presente prova do sábado não poderia vir até que a mediação de Jesus no lugar santo terminasse, e ele passasse para dentro do segundo véu. Portanto, os cristãos que dormiram antes que a porta fosse aberta, no Santíssimo, quando terminou o clamor da meia-noite, no sétimo mês, em 1844, e que não haviam guardado o verdadeiro sábado, agora repousam em esperança, pois não tiveram a luz e o teste sobre o sábado que nós agora temos, uma vez que a porta foi aberta. Eu vi que Satanás estava tentando alguns do povo de Deus neste ponto, sendo que grande número de bons cristãos adormeceram nos triunfos da fé e não guardaram o verdadeiro sábado, eles estavam em dúvida quanto a ser isto um teste para nós agora. Os inimigos da verdade presente têm estado procurando abrir a porta do lugar santo, a qual Jesus fechou, e a fechar a porta do lugar santíssimo, que ele abriu em 1844, no qual está a arca contendo as duas tábuas de pedra, onde estão os dez mandamentos, escrito pelo dedo de Jeová. Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento, a fim de desviar o povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo a fim de protegê-lo no tempo de angústia, e que cada alma que se decidia pela verdade e era pura de coração, devia ser coberta com a proteção do Todo-Poderoso. Satanás sabia disto, e estava trabalhando com afinco para conservar vacilante e instável, na verdade, a mente do maior número possível de pessoas. Vi que as batidas misteriosas em Nova York e outros lugares eram o poder de Satanás, e que essas coisas seriam cada vez mais comuns, abrigadas em vestes religiosas, a fim de adormentar os enganados e fazê-los sentirem-se em segurança maior e a atrair a mente do povo de Deus tanto quanto possível para essas coisas e levá-lo a duvidar dos ensinos e poder do Espírito Santo. Vi que Satanás estava operando por intermédio de instrumentalidades de diferentes maneiras. Estava operando por meio de ministros que rejeitaram a verdade e estão se entregando à operação do erro, para crerem na mentira e serem condenados. Enquanto estavam pregando ou orando, alguns caíram prostrados em abandono, não pelo poder do Espírito Santo, mas pelo poder que Satanás proporcionou a esses instrumentos, e por meio deles ao povo. Enquanto oravam, pregavam e conversavam, alguns professos adventistas que haviam rejeitado a verdade presente usavam o mesmerismo, mesmerismo é hipnotismo, desenvolvido pelo médico alemão Mesmer, para ganhar adeptos, e o povo se regozijava nesta influência, pois pensava que era o Espírito Santo. Alguns que o haviam praticado estavam de tal maneira aprofundados nas trevas e engano do diabo, que chegavam mesmo a pensar que era o poder de Deus a eles dado para exercitarem-se. Haviam feito a Deus tais como eles mesmos o avaliavam, o seu poder como coisa desprezível. Alguns desses instrumentos de Satanás estavam tocando no corpo de alguns dos santos, aqueles a quem não podiam enganar e afastar da verdade pela influência satânica. Ó, se todos pudessem ter uma ideia disto, como me foi revelado por Deus, a fim de procederem, discernir mais os ardiz de Satanás e estarem em guarda. Eu vi que Satanás estava operando dessa maneira a fim de desviar, enganar e afastar de Deus o seu povo, precisamente agora, neste tempo de selamento. Vi alguns que não estavam firmes ao lado da verdade presente. Seus joelhos estavam trementes e seus pés escorregavam, porque não estavam firmemente plantados na verdade. E a proteção do poderoso Deus não podia ser estendida sobre eles enquanto estavam assim trementes. Satanás estava procurando lançar mão de todas as suas artes a fim de mantê-los onde estavam, até que o selamento passasse, até que a proteção fosse tirada de sobre o povo de Deus e este ficasse desprotegido da ardente ira de Deus nas sete últimas pragas. Deus está começando a estender a cobertura sobre o seu povo e ela logo será estendida sobre todos os que devem ter um abrigo no dia da matança. Deus obrará em poder em favor de seu povo. E a Satanás será permitido operar também. Eu vi que os misteriosos sinais e maravilhas e as falsas reformas aumentariam e se espalhariam. As reformas que me foram mostradas não eram reformas do erro para a verdade. Meu anjo assistente ordenou-me que olhasse as agonias de alma em favor dos pecadores como era costume a ver. Olhei, mas nada vi, pois o tempo para a sua salvação havia passado. O Senhor me deu uma visão acerca do abalo das potestades do céu. Vi que quando o Senhor disse céu, ao dar os sinais registrados por São Mateus, São Marcos e São Lucas, Ele queria dizer céu. E quando disse terra, queria significar terra. As potestades do céu são o sol, a lua e as estrelas. Seu governo é o firmamento. As potestades da terra são os que governam sobre a terra. As potestades do céu serão abaladas com a voz de Deus e então o sol, a lua e as estrelas se moverão em seus lugares. Não passarão, mas serão abalados pela voz de Deus. Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e recuou. Pudemos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. A santa cidade descerá por aquele espaço aberto. Vi que as potestades da terra estão sendo abaladas agora e que os acontecimentos ocorrem em ordem. Guerras, rumores de guerras, espada, fome e pestilência devem primeiramente abalar as potestades da terra. E então a voz de Deus abalará o sol, a lua e as estrelas e também a terra. Vi que a agitação das potências na Europa não é, como alguns ensinam, o abalo das potestades do céu, mas sim o abalo das nações iradas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.